Quantos aldeões tem que colocar no ouro aqui nesse nuvar aqui? Cinco? Não, só dois, tá bom. Tá louco. Eles são ruim de coleta de ouro, né? Muito tarde, muito tarde, eu tô fazendo... ... ... ... ... ... ... Tio, Tio, Ack, Ack. Trig, Ui Air. Direi. Anwige. Tio, Tio. Entio. Ack. Entio. Entio. Penito, Ui Air. Entio. Ack. Energy Rack. Energy Rack. Energy Rack. Energy Rack. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gereg UER Gereg UIR Gereg Gereg E R U E O Vamo raid' Se raid de um lado eHleF У OURO dele Vou lamar dire aqui Quebra essa torre dele Quebra a torre O ouro dele, ele guardou todo mundo Achei o ouro do cara aqui Achei ele aqui, o ouro dele Nossa Tá me batendo aqui Joga direitinho, amarelinho O rádio foi efetivo Queria saber por que os rodeandos estão parados aqui Cuidado, eu preciso de help aqui Os caras vieram em cima de mim, todo mundo Esse cara velho que era pra estar me ajudando Ah, pelo menos eu consegui ganhar o cara usando o poder Aí eu vou Falta esse da frente Será que eu tô tentando me defender agora Tá, eu já tô colocando Ô Light, você tá mandando bagulho aqui, mas não tá vindo nada Aqui ó Aqui ó, atrás do meu TC Você tá mandando lá pra frente Não é aí que eu preciso Ah, eu já tô colocando Ah, eu já tô colocando Tem madeira, alguém? Uns 300 Agora estou estabilizando, mas nossa, estou muito prejudicado aqui no jogo, não sei Eu vou jogar de crônus Greg, E-I-R-R Tem que jogar de crônus Tem que jogar de crônus Greg, Greg, Greg O que é isso? O Aldeído e esse Bruce aí se ajudam bastante, acho que eles são amigos. O que é isso? 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 Matador, fecha aqui ó, que eu vou vir por cima aqui Fechar onde? Aqui ó Ah, aqui? É, que eu vou lá pelo outro lado Vou por cima lá no rosinha Tá Ó, dá-se a espada aqui que vai fuder a vida Mais ou menos Pode ser que estou com pouca pop pra... Eu acho que vou fazer mais uma maneira Não acho que vou para fora Eu não vou pular no riso Eu acho que você deve descer Eu acho que é isso Eu vou as referências queistas Eu quero fazer isso Eu vou fazer isso Eu estou te而且 o pera pera manda roca para o tecer azul, volta, volta, manda roca pro tecer azul, é aqui ó Vai pra cá. Pode mandar aqui. Não, rápido. Pode mandar lá. Agora já é. Aí já era. Os caras estão fodidos. Esse gigante de eca é muito forte. Aí já era. Aí já era. Agora comecei a fazer aqueles chinês que derrubam tudo. Agora já era pro cara. Ah, que ele rouba, cara. Ah, que ele rouba. Ah. E aí É muito chato esse poder aqui Pode parar e mandar um mercenário aqui, tá de boa Só se tiver ouro muito sobrando Cara, esse gigante é muito forte Eles ganham quase qualquer briga porque eles são muito chatos É só ladrão mesmo É, o azulzinho é o único que sobreviu Nossa, eu cheguei muito mal com esses chineses, ele tomou lá no cu Viado, foi pesado esse jogo pra mim Chato pra caceta O cara virar Aquela hora que eles atacaram a minha base ali foi foda Se o Light me ajudar ali Se não fosse o Cuca que eu... E aí E aí